Meu povo do YouTube, é o seguinte, hoje no Momento Nerd eu quero fazer aí o React, dessa vez eu vou fazer o React e eu espero que a Ubisoft não me dê aí um red flag, né? Vamos reagir aqui ao trailer oficial do Assassin's Creed Shadow, né? O jogo que vai sair no dia 15 de novembro, já tá gerando polêmica entre a comunidade nerdola, os lacrolas, os historiadores, enfim, tá virando aí a maior bagunça, tudo por conta aí do protagonista desse jogo, que historicamente, vamos ser sinceros, historicamente ele não tem tanta relevância ou não tem relevância no período Sengoku. No período do Japão feudal, né? Que o período do Sengoku foi o auge daquele momento histórico no Japão. Inclusive até o povo japonês mesmo reagindo ali negativamente ao trailer local, né? Que tem o trailer local e o trailer a nível mundial. E nós vamos conferir aqui o trailer ao nível mundial. E claro que a série Assassin's Creed, eles sempre pegam temas que foram verídicos, porém utilizam personagens fictícios. E esse agora não, esse agora pegou um personagem que realmente ali houve a existência, porém a relevância é quase zero. Podendo ter utilizado ali um último samurai do período Sengoku, que teve uma relevância muito grande ou tem uma relevância no Japão. e por isso aí foi a birra do povo japonês. Não posso dizer nem birra, né? Acho que até o direito de reclamar. Porque tinha o que... Se era para fazer do período feudal, que seguisse ali a risca. Mas o objetivo aqui é dar uma reagida no trailer para ver como é que ficou e tudo direitinho. Pererê, parará. Vou colocar aqui na tela para vocês. Sem enrolação. Let's go! Lembrando que o jogo aqui é para maiores de 18 anos. Quem é você? Quem é você? Tudo que eu nunca conheço na minha vida. Eu vou terminar. Eu vou dar uma pausa aqui que... Em ter um pouco de gráfico... A Ubisoft mandou bem nesse trailer aqui, viu? Tá muito bem feito. Agora só fazer uma desmistificação aqui. Essa personagem aqui, ela é uma ninja. E muitos, erroneamente, falam que houve clãs ninja, comunidades ninja, vilarejos ninja. Historicamente, não. Não houve. Ninja, na verdade, eram espiões a serviço dos seus senhores. No objetivo de fazer ali uma investida stealth. Para poder coletar dados, coletar informações. E se fosse preciso utilizar a força, eles utilizavam. Aí, ela vem da vila dela sendo destruída. Isso aqui é relatando como se fosse no período do Sengoku. Aí, o povo... Ah, a vila ninja foi atacada. E agora é Naruto, por acaso? Não. A vila ali era composta de pessoas. E dentre elas... Que defendiam que eram os samurais. Olha os navios. Tá bem feito, porto. Agora, deixa eu voltar um detalhe aqui, interessante. Que esses navios aqui... Olha, dá pra ver aqui... Tá um pouquinho por causa da neva, mas dá pra ver que é uma cruz de malta. Representando o quê? Historicamente. E que os portugueses, os portugas... Eles foram os primeiros a ter contato com os japoneses. Ainda no período do Japão feudal. Mas, pra ser preciso, no período do Sengoku. Os portugueses foram lá... Pra fazer negócio com os japoneses. A princípio, os japoneses botaram pra correr. Mas, depois, voltaram aí... E fizeram negociações com uns brinquedinhos bem interessantes. Aí, esse é o... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. É o centro da discussão. O Yasuki. O Yasuki. Existem poucos registros históricos, poucos, fragmentados, falando sobre a sua existência. Ninguém sabe, ao certo, aonde ele veio. Se era de Angola, se era de Moçambique. Todo mundo sabe que era da região africana. Outros registros históricos também falam que ele era um servo ou guarda-costas dos jesuítas. Porque os jesuítas não poderiam portar armas. E o navio que estava indo para o Japão era um navio que tinham ali os jesuítas. As caravelas cruzmaltinas. Aí você vai dizer assim... Cleiton, mas peraí. Samurai portando arma? Arma de fogo? Sim. Eu não falei que os portugueses tinham levado uns brinquedinhos interessantes. Umas coisinhas interessantes. Dentre elas, houve uma negociação ali de mosquetes. No período do feudal, muita gente romantiza o uso de katanas ou katanas, como falam. Lanças. As armas tradicionais. Mas foi muito utilizado. Foi os trabucão aqui. Os mosquetes. Aquele que você tinha que colocar a pólvora. Tinha que colocar a esfera. Você tinha que utilizar um socador para poder atirar. Vengeance. E uma coisa que tem aqui, eu sei que eu estou interrompendo muito, mas tem que trazer uns pontos bem interessantes. Até mesmo para poder dar uma... Praticamente um basta nessa história toda, né? Nessa discussão toda. De que, segundo alguns historiadores, o Yasuki, ele não se sabe se era um guarda-costas ou se era um servo do Nobunaga, que era o Shogun nesse período aí. Mas, esse Yasuki, ele ficou numa divisão, num pelotão, muito pequeno. Muito pequeno. Ele não ficou num grande pelotão. Ele não comandou grandes pelotões de samurais. Não, ele ficou num pelotão pequeno. Ele era como se fosse um sênior desse pelotão pequeno aí. Opa, aí tem uma mentirazinha aí. Por quê? Uma katana ou katana perfurar uma armadura samurai. Lembrando que essas armaduras samurais eram armaduras resistentes. Era equivalente a uma armadura medieval europeia. Uma katana não ia atravessar isso tudo. E sabe quem levou esse material para o desenvolvimento dessas armaduras? Os portugas. É, Portugal, que eram os únicos negociadores do Japão. Eles foram que forneceram esse material e os japoneses aí criaram essas armaduras samurai. É, aí agora aqui eu vou ter... Aí eu já ia perguntar, né? Vem cá, essa espada é feita com o quê? Lâmina ginzo, hein? As facas ginzo. E aí já formaram uma aliança, né? 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 Em que Nobunaga, assim como os demais japoneses viram o Yasuke pela primeira vez, eles ficaram espantados por conta da cor da pele. Porque os japoneses nunca tiveram contato. Até desfazendo a narrativa de que japoneses eram preconceituosos, não são preconceituosos. Então se fosse assim, alguns personagens que existem no Dragon Ball não eram nem para existir. E existem. O próprio Buu, que é uma versão do Boazinha, do Majin Buu. O Buu é um amigo do Goku, que eu não estou lembrado do personagem, que era um rei. Que o Goku gostava muito, até ajudou ele em um episódio do Dragon Ball ainda. Dragon Ball, e dentre outros. Agora no período do Japão feudal, Nobunaga ficou espantado, admirado, por conta da cor dele. Aí a ingenuidade dele, não, vamos dar um banho, porque ele pode estar sujo e tudo. Limpou, deu banho, 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 nada, nada. Aí se tocou que era a cor dele. E aí ele batizou de Yasuke. Yasuke não é o nome do personagem principal. Foi o nome dado pelo Nobunaga. O que significa, segundo caverna medieval, o negro. Aí o Shinobi sendo o Shinobi, né, o ninja. Atividade de espionagem. Não, aí utilizar a estrelinha. Shuriken no... Aí também já é demais, né. Sim, minha filha, é... Eu queria saber, vem cá, essas laminas dessas espadas é feita de quê? É, aquelas facas ginzo, né? Só pode. Aí aqui, vou dar uma pausa rápida, fazendo uma referência também desses fragmentos históricos a respeito do Yasuke. Fala que ele tinha uma força, vamos dizer assim, descomunal, né. Uma força muito tremenda, né. O porte físico também muito, vamos dizer assim, espantoso, né. Até mesmo para os japoneses. Não é à toa que ele ficou inicialmente como guarda-costas dos jesuítas. Agora, há uma interrogação. Não se sabe de fato se ele era um guarda-costas livre ou um servo. Eu disse, quem você serve? Nós somos os jesuítos. Isso serve a lua. Pronto, eu vou parar por aqui, né, que o trailer está disponível... Trailer não, o jogo vai estar disponível no dia 15. Com aquele preço extremamente salgado, né, de R$ 650,00. A sua versão premium. Meu Jesus, ô negócio caro, que não é brincadeira. Mas, enfim, está aí. Assassin's Creed Shadow, o jogo que está envolvendo polêmica. Mas, não é por conta de... Ai, porque a comunidade nerdola, alguns nerdolas foram racistas. Racistas. Cuidado quando você for falar isso aí, porque você está imputando crime. Você está imputando crime no artigo 138 do Código Penal. Crime de Calúnia. Você está dizendo que uma pessoa é ou fez algo sem ter prova. Mas, o celery da questão é... Como é que a Ubisoft coloca um personagem que historicamente não tem relevância, pouco se sabe dele. Os fragmentos históricos estão divididos e não colocaram, ainda que fosse um personagem fictício, um personagem que equiparasse a relevância de um samurai que foi relevante na época. Ou então, que colocassem o Yasky também como um personagem, mas não como o principal. Até mesmo como um personagem secundário, para poder, vamos dizer assim, dar uma confirmada nesses fragmentos históricos. Aí, todo mundo está dizendo que está descendo o hate no personagem. Não, o personagem é isso. Estão dizendo que o personagem é aquilo. Não, a questão é que a Ubisoft, por mais que ela tenha tido trato nesse trailer, só que não houve o trato no próprio personagem, querendo colocá-lo como um personagem relevante, sem ter relevância na história. E não adianta utilizar a desculpa do que os outros Assassin's Creed foram personagens fictícios. Ah, mas foi personagem fictício nos Assassin's Creed, né? Sendo que, se esse daí, que era para ter, ou para ser, ou promete ser o top dos tops do Assassin's Creed, o mais esperado, era no mínimo para ter um trato na questão do personagem. Mas vamos ver como é que vai ser aí o jogo, né? Agora, o acelere da questão vai ser o jogo. Primeiro que o jogo é caro que só uma pitomba. É caro, muito caro demais. E sempre o jogo, quando ele está começando, principalmente os jogos do estilo online, sempre ocorrem alguns bugs, né? Aí tem que lançar uma outra versão já corrigida. Enfim, isso aí sempre é a dor de cabeça dos jogos online, é isso. Porque sempre vai ter os bugs, os bugs vão precisar ser corrigidos, aí vão lançar uma outra versão, aí vai pesar mais no bolso, né? Do consumidor, aquele que vai consumir o jogo. A questão é, não é nada contra o jogo Assassin's Creed, que é um jogo da franquia da Ubisoft, que tem o seu sucesso, tem a galera que joga e tudo. Mas a questão é de como foi tratado esse personagem, o Yasuke. O que estão fazendo com esse personagem? Essa é a questão. Não tem nada a ver com preconceito, não tem nada a ver com racismo. Essa é a minha opinião. Esse é o meu ponto de vista. É o que eu estou vendo aqui. Você tem o total direito de discordar. Beleza. Mas desde que seja discordado de forma respeitosa, sem apontar dedo, sem putar crime, porque isso aí está totalmente errado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês acham disso tudo, coloquem nos comentários. Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fui. Até a próxima e fui.